E aí E aí Cai não moço Aí já sai de boa aí E aí O répte é bruto E aí E aí O que foi mesmo E aí Tem que ser tabela na grota E aí 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 Água que tá suja doido Ok ó Água tá suja Tem algum bicho banho lá em cima Os macacos Macaque de dois pé Os macacos de dois pé Os macacos de dois pé E aí Aqui deve ter umas traídas, aqui pra citar é um caminho doido aqui ó, aqui é um caminho de gente andar por aqui ó, a água tá suja mesmo ó, tem um bicho banho lá em cima. Eita porra, eu gosto de ver aqui pra me filmar e ver aqui, não é bacana não viado, tá louco, Pedro, acho que essa arma do Nenu nunca foi tirada, não foi não, tu ouviu aí. Tchau. 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 Eita pau, eu gosto de vir aqui pra me filmar, eu vou aqui. Eu acho que essa árvore nunca foi atirada, foi não, tu ouviu ai. Eita pau, eu gosto de vir aqui. Eita pau, eu gosto de vir aqui. Eita pau, eu gosto de vir aqui. Eita pau, eu gosto de vir aqui agora. Vem aqui Adrian. Agora eu. Tu tá cego. Tchau. 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 Tchau.